Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ativo Virtual. Hoje eu vou apresentar para vocês os destaques dos resultados do quarto trimestre de 2021 da Eletrobras e um fato relevante a respeito da Itaúsa, onde trago para vocês também o pagamento de JCP e fazer alguns comentários. E desde já, convido vocês a se inscreverem no canal e deixarem um like neste vídeo, justamente para estimular que eu continue trazendo vídeos como esse que servem de ferramenta para o investidor. Lembrando de ligar o sino de notificações. Então, bora para o vídeo! Bem, meus amigos, então começo aqui a falar do informe aos investidores da Eletrobras referente ao quarto trimestre de 2021. Mas vale lembrar que como esse vídeo é um vídeo rápido, se vocês quiserem mais informações e uma análise detalhada a respeito da Eletrobras, peço que vocês deixem nos comentários abaixo justamente para eu entender que esse conteúdo é relevante e assim eu possa melhor direcionar os temas do Ativo Virtual para as necessidades de vocês. Então vou começar aqui pelos destaques da companhia, no que ela chama de outros destaques. Porque aqui, ela fala a respeito da dívida líquida dela que alcançou R$ 21,6 bilhões e uma EBITDA recorrente de R$ 19,7 bilhões. E se por acaso vocês estão olhando aqui essa sigla, LTM, é uma sigla desnecessária, que eu simplesmente não vejo razão para as empresas utilizarem, mas ela significa Last 12 Months, ou últimos 12 meses. Seria mais fácil se as empresas utilizassem uma linguagem que fosse mais fácil de compreender pelos investidores. Bom, mais explicado também, outro destaque aqui é que a empresa alcançou R$ 439 milhões em créditos de ativos imobilizados e que, segundo ela, estão em curso, que é o A e C, porque eles não haviam sido precificados no valor de privatização das referidas distribuidoras e que tinham previsão contratual de serem pagos após o reconhecimento pela ANEEL no momento cabível. E também, um resultado negativo de R$ 349 milhões que está relacionado às provisões trabalhistas na CGT EletroSul. E esse caso, inclusive, trouxe para vocês no giro rápido do mercado através de um fato relevante que foi publicado pela Eletrobras. E aqui, o tratamento é a atualização do valor de diversos processos individuais e de trabalho de remensuração e reclassificação desses processos. Então, teve um impacto imediato nos resultados do quarto trimestre de 2021 da companhia. Outro problema que a empresa enfrentou o efeito negativo de R$ 1,4 bilhão na participação da SPE Santo Antônio. Fato esse que eu também trouxe aqui no canal, explicando para vocês que os resultados do DRE da companhia foi feito às pressas, justamente por conta da privatização da Eletrobras, e acabou tendo uma apuração onde, na época, era especulado em torno de R$ 2 bilhões. Mas aqui, como podemos ver, a empresa apurou R$ 1,4 bilhão. E também, redução de R$ 252 milhões de baixa de elementos de combustível nuclear sem perspectiva de utilização futura, por oxidação nas varetas de combustível, ou seja, outro desperdício aqui que aconteceu na Eletrobras. Já aqui nos principais indicadores da companhia, podemos ver resultados que realmente preocupam, como, por exemplo, a energia vendida caiu 11% em relação ao quarto trimestre de 2020. Porém, a receita bruta, a recorrente, a operacional líquida e a líquida recorrente, todas tiveram um crescimento acima de 20%, além de um EBITDA, que cresceu 44% na comparação o ano de 2021 com o ano de 2020, porque aqui esse indicador está poluído, na minha opinião, porque no quarto trimestre de 2020, o resultado foi negativo, e no quarto trimestre de 2021, o EBITDA saltou para R$ 2,4 bilhões. Já no EBITDA recorrente, também teve crescimento de 4%, porém, a margem do EBITDA recorrente encolheu 22 pontos percentuais. E mesmo com o esforço da Eletrobras para reduzir sua dívida bruta e dívida líquida, que ficou em menos 6% na dívida bruta e menos 1% na dívida líquida recorrente, ainda assim, o lucro líquido da companhia caiu 52% no quarto trimestre de 2021, e no apurado do ano caiu 11% quando comparado a 2020. No entanto, a empresa praticamente dobrou aqui seu investimento na comparação ano com ano, com um acréscimo de 82% no ano de 2021. Mas quando olhamos aqui para a tabela do resultado consolidado, o lucro líquido da companhia encolheu em relação ao ano de 2020, porque o apurado do ano de 2021 foi de R$ 5,7 bilhões versus 2020 com 6,3. Sem falar que no quarto trimestre de 2021 caiu para R$ 610,00, vindo de R$ 1,2 bilhão. E é por essa razão que eu trago para vocês o lucro líquido da Eletrobras desde o ano de 2012 até 2021, porque aqui fica claro de ver que a empresa teve um péssimo resultado a partir do quarto trimestre de 2012 até o terceiro trimestre trimestre de 2018, com resultados negativos, com exceção do quarto trimestre de 2016 e primeiro trimestre de 2017. E embora a empresa tenha demonstrado recuperação a partir do quarto trimestre de 2018, chegando ao seu recorde no terceiro trimestre de 2019, a empresa tem perdido resultados trimestre após trimestre, chegando aqui nesse resultado que eu acabei de demonstrar para vocês. E o fato é que nos últimos três anos a lucratividade da companhia emagreceu 24,6% e nos últimos dez anos cresceu 4,3%. Mas também os resultados de 2012 eles não empolgam. E agora eu trago para vocês o fato relevante a respeito da Itaúsa, empresa que o Luiz Barsi declarou que não quer mais no seu portfólio com a declaração de JCP. Então aqui o pagamento em forma de JCP para os acionistas. E a Itaúsa publicou no dia 21 de março de 2022, ou seja, data de gravação desse vídeo como eu mencionei para vocês, onde ela vai pagar pouco mais de R$ 0,11 por ação ordinária e preferencial, com data com também no dia 24 de março de 2022, e o pagamento vai acontecer até o dia 29 de março de 2023, ou seja, um pagamento muito distante em relação a data com. E ainda vai lembrar que o JCP tem 15% de imposto de renda, então o valor líquido fica em pouco mais de R$ 0,09 por ação. E atualmente as ações preferenciais ITSA-4 estão cotadas a R$ 10,67, com dividend yield dos últimos 12 meses de 4,6%, sendo que a empresa pagou nesse período R$ 0,49 por ação preferencial. E aqui já trago para vocês porque as ações preferenciais estão com as cotações mais interessantes, sendo que a empresa vai fazer o mesmo pagamento de JCP para as ações ordinárias e preferenciais. Então trago aqui para vocês que a rentabilidade líquida desse pagamento que a Itaúsa vai fazer vai ser de 0,90%. Bem, meus amigos, agora eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito desses ativos, e se você já foi investidor de alguma dessas empresas, peço que vocês compartilhem as opiniões e experiências de vocês nos comentários abaixo, porque certamente poderão ajudar outras pessoas que estão pensando em investir também. Bem, meus amigos, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, e caso tenha ajudado, peço que vocês deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal e liguem o sino de notificações para ficarem bem informados, e um agradecimento especial para os membros do canal, que favorecem que esses conteúdos sejam feitos para toda a comunidade.